E falando em trânsito, completou um mês a mudança de sentido na avenida Joaquim Constantino, às margens da rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. Os motoristas ainda se adaptam e esperam por melhorias. Para a maioria dos motoristas, o sentido único de direção agradou. Você tem acesso mais rápido e evita mais acidente. Era muito confuso o trânsito quando você saía da rodovia, tinha perigo de acidente. Hoje você já sai da rodovia mais tranquilo. A mudança da mão dupla para a mão única na avenida Joaquim Constantino já completou um mês. Primeiro foi um período de adaptação, quando a Secretaria de Assuntos Viários instalou faixas de alerta. Depois vieram as placas e a repintura da sinalização do solo. Tudo isso para atender uma ação movida pelo Ministério Público contra a Prefeitura. A alegação do MP foi pela segurança. Mas para muitos motoristas, faltou planejamento. Agora tem que dar a volta lá para subir lá para cima. Ficou horrível para nós que trabalhamos com moto ou com carro também. Ficou difícil. Falta bastante acesso. Eu acho que não ficou muito bom não. As reclamações por falta de acessos motivaram o adiamento da mudança de direção nesse trecho de aproximadamente 300 metros no residencial Nozac. Deve ficar assim até que a Prefeitura asfalte essa estrada chamada Boiadeira, que faz ligação com outros bairros na Zona Sul. Mas o ponto mais crítico, ainda que sinalizado, é na rotatória da Avenida da Saudade. Com o fluxo intenso de veículos, principalmente em horários de pico, vira maior confusão, dizem os motoristas, que pedem por melhorias urgentemente. Um pedaço contra mão, um pedacinho em mão. Ou tinha que ser tudo mão ou tudo contra mão logo. As pessoas se perdem muito ali. Eu acho que aquilo ali ficou bem ruim. A Prefeitura informou que as duas rotatórias já receberam sinalização, mas os cavaletes ainda irão permanecer no local, até que a população se acostume com o novo sentido das vias. Com relação às obras da estrada Boiadeira, a licitação já foi concluída, mas ainda não há uma data para o início das obras. Com relação às obras da URB,